Maltinha, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online, Soccer Manager, e o adversário de hoje chama-se Remedy, e é um adversário que joga em casa. E nós sabemos que fora de casa praticamente nunca ganhamos, e ultimamente até na nossa própria casa estamos a ser pouco eficazes. Portanto, estamos numa fase negativa e era muito importante hoje pontuarmos. Maltinha, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero abrir com um tema muito importante. Quem já conheceu o jogo, um jogo chamado Football Manager, saiba que nós temos outro canal chamado Jogos em Português, que é muito recente e está a crescer. E começámos ontem, há um dia, a nova série de Football Manager, e onde perguntamos às pessoas, será que sobrevivemos na 5ª Divisão Inglesa? Portanto, malta, quem gostar de Football Manager, esta série vai ser fantástica. Nós escolhemos uma equipa chamada York, uma equipa da 5ª Divisão Inglesa, e estamos sem dinheiro nenhum, não temos possibilidades para nada, e vamos tentar chegar à 1ª Liga Inglesa, e eventualmente até à Liga Europa, Liga dos Campeões, passado uns anos. Vai ser uma série muito bonita, com 2 jogos por episódio, 2, 3 jogos por episódio, e conto com vocês para acompanharem quem gostarem do Football Manager. Portanto, nós ontem crescemos muito a nível de subscritores, é um canal ainda muito recente, e precisa do vosso apoio. Ok, maltinha? Quem quiser, a sério, eu não quero que subscrevam se não se interessarem pelo jogo, eu só quero que subscrevam quem souber que vai gostar do tema, ok? Porque isso melhora o nosso algoritmo, e piora o nosso algoritmo se as pessoas que estão a ver não se interessarem e depois não virem, subscreverem e depois não ligarem nenhuma, é melhor não fazerem, ok? Bem, maltinha, vamos lá começar isto. Jogo com o Remedy. Eu enganei-me aqui no simulador dos jogos, portanto já estamos aqui nos 5 minutos, dá para perceber aqui, 5 minutinhos de jogo, o que significa que eu me tinha a jogar sem querer, mas consegui pôr pausa a tempo antes de acontecer alguma coisa. Bora lá então começar isto. Jogo com o Remedy, na casa deles. Se precisávamos muito, pelo menos um empatezinho era ótimo. Vamos ver se nos aguentamos. 30 minutos de jogo e por estranho que pareça não acontece absolutamente nada nesta primeira parte. Foi uma primeira parte deserta. Quem se lembrou do último jogo contra o Special One foi a cada minuto uma oportunidade. Aqui 45 minutos e não aconteceu nada. É estranhíssimo. 0-0 ao intervalo. Se acabasse assim era um resultado interessante para nós. Vamos lá ver se nos aguentamos. 51 minutos longe. Parece longe demais, mas o Tel vai fazer um remate e a bola sai ao lado. Nós hoje estamos a jogar num 5-3-2, uma tática de contra-ataque que resultou há bem pouco tempo e agora... Ai, meu Deus, Fánex. Na primeira oportunidade. A gente também não está a ter sorte nenhuma, malta. Tiago faz o golo. Na primeira oportunidade. Nós já tivemos duas oportunidades e não fazemos. Grande bola. Turrã passa para Reinaldo. E também não fazemos. Três oportunidades para nós e não há golos. Sissouco. Um remate de qualidade para Schmidt. Ai, Fánex. Isto é incrível. Bola na trave. Lindo lance. Abonete para Tel. Bora Tel. E falha também, malta. Isto é inacreditável. É inacreditável. Falta de sorte é realmente a expressão ideal para definir mais um jogo nosso. Uma substituição para o adversário. Precisamos de um golo. Não há mais remates. Bora lá. Ataque muito veloz. Turrã vai tentar finalizar. Bora lá, Turrã. Um golinho. Golou. Muito igual. Bora. Vai ao vídeo árido. Não me digam que vai anular isto. Golo. Possa. Caraças, pá. Caraças. Uma substituição. Bora lá. Mais uma oportunidadezinha. E a pito final. Um igual, malta. Mas sabe a pouco. Sabe muito a pouco. Eu só vi um remate do adversário. Não sei se fez mais. Mas pelo menos só apareceu aqui um remate. Vamos aqui às estatísticas. Mas vamos aqui a este lado. Vamos aqui a este lado. Portanto. Estatísticas de jogo. Um igual. Um remate a 7. É inacreditável. É inacreditável. O adversário teve 100% de eficácia e temos dois empates seguidos em que podíamos ter perfeitamente ter feito 6 pontos e hoje estaríamos com 4 pontos a mais. É inacreditável a falta de sorte que a gente tem tido. Enfim. Não há palavras para descrever isto. Estou desiludido. Mas estou muito contente com o 5-3-2. Resultou muito bem. Era isto que a gente esperava. O Remedy tem uma boa equipa. Olhando para o nosso alinhamento nós alinhámos com os jogadores fortíssimos. Não descansámos os jogadores. Aqui jogámos com o Turran. Que entretanto foi vendido. Ui! 300 milhões, malta. Temos 300 milhões. Será que está? Não. Não está a haver nenhum evento de transferências. Eu não sei porque é que ele foi vendido. Parece que não foi o único a ser vendido. Deixa-me lá ver. Turran. E este também. O Pembele, o defesa direito suplente, também foi vendido. Interessante, malta. Muito interessante. Temos 300 milhões em caixa. Portanto, agora temos 5 médios. Temos 5 avançados. Desculpem. Temos 5 defesas, 5 médios e 2 avançados. Precisamos de um extremo direito. Vamos lá ver se temos aqui na lista de transferências qualquer coisa. Temos aqui este. Que até não está a um mau preço. Está a um bom preço o Messi. Extremo direito aqui. 160 por 117. Olha, vai mesmo o Messi. Nem vou pensar duas vezes. Vamos comprar o Messi. 122 de ataque. Era isto que precisávamos. E é um jogador que é o melhor jogador. O mais velho. Por acaso este é o mais velho. Mas este também é um dos mais velhos. Muito interessante. Ainda temos 150 milhões. Vamos ver se no olheira há aqui alguma coisa. Precisávamos de um médio direito. Vamos ver se temos aqui um médiozinho direito. Que consigamos comprar com este dinheiro. Não. O mais barato é 181 milhões. Ok? Realmente são todos franceses. Mas o mais barato é 181. Eu vou procurar mais. Portanto, um médio direito. Posição específica. Médio direito. Vou aumentar a idade. Veterano. E desta vez não vou pôr nacionalidade. Vamos pôr aqui a qualidade de mais de 100. E vamos de novo procurar. Muito interessante hoje. A nível de vendas. É uma grande coincidência. Tivemos muitos dias sem vender. E de repente vendemos o nosso ponta de lança. Por alguns... Quanto é que foi? 180 milhões. Ah, porque a gente pôs baratinho. Lembram-se que eu ontem disse... Que não estava a custar do torrão. E que ia pôr à venda. Cá está. Ele foi comprar... Ele valia 111. E eu meti à venda por 182. E isso significou muito dinheiro a entrar. Porque é uma venda barata. É muito... O preço que eu estou a pôr à venda é muito inferior a metade do real preço. E ele assim vende-se muito mais rápido. No caso do Pembele. É um jogador que valia 42. Eu pus por 84. Mais ou menos o dobro do valor. E vendeu-se também mais ou menos rápido. Portanto, é assim a melhor estratégia de venda que a gente pode fazer. Posso também meter aqui o Jorginho à venda. Ele vale 100. Eu podia pôr, por exemplo, perto de 100 também. Aqui. 110. Acho que é um bom preço para daqui a 3 ou 4 jornadas, pelo menos, estar vendido. E pronto. Estamos bem a nível de vendas. Vamos ver como é que correu a nível de resultados e de classificação. Estou um bocado constipado. Deixa-me lá ver aqui um bocado de água. Zé Bonan perde 4-0 com o Lai e pela Kimi. O CPN14 perde 2-0 com o Gonçalo Pinto. Estou aqui duas vitórias fora. Kimi ganha 1-0 ao Manager BL. Grandes jogos. Temos o Zé Tigreza a perder na sua casa com o João Barros. Grande vitória aqui do João Barros contra o campeão nacional 2020, Zé Tigreza. João Barros é o campeão em título do modo carreira. Aliás, eles hoje até falaram qualquer coisa da tática. Foi um duelo entre 4-5-1. Nos comentários do vídeo de hoje vão ver aqui um debate entre os dois. Estrilho ganha 2-0 ao Bruno Assunção. O F Madeira perde 2-1 na própria casa com o time Gandhi. E aqui dá para ver que houve nesta jornada muitas vitórias fora de casa, o que não é normal. Portanto, o time Gandhi ganha 2-1 ao F Madeira. O trazedor de Champions ganha... Não, empata a 0 com o Rui Silva de nós. O TRKZ perde 4-0 com o Osvaldo a abre eu. Mas isto será possível? O Osvaldo... Ai! Duas vezes seguidas. Acho eu. Já não me lembro. Bem, mas que grande sorte. O Murciala tem um expulso logo... O TRKZ tem um expulso logo aos 18 minutos. E assim perde o jogo, não é? Não quer dizer que o resultado fosse diferente, mas claramente uma expulsão no início afeta muito a equipa. E o Osvaldo ganha 4-0. E mantém-se na liderança. Confortavelmente. Muito confortavelmente. Samu, o chinês, ganha 2-0 ao George Sorin. O Simões empata a 1 com o Saududa. O Speciale empata a 2 com o Vitória. E nós empatamos a 1 com o Remedy naquele jogo caricatos de 7 rematos a 1. Olhando para a classificação, o Osvaldo mantém-se na liderança com 12 pontos a mais do Estrilho e do time Gandhi, que também conseguiram ganhar. Mas infelizmente o Osvaldo não escorrega mesmo jogando fora de casa. É incrível. Lai, pela Kimi, também ganhou e sobe ao 4º lugar. O Saududa desce e temos as derrotas do Zé Tigreza e do Bruno Assunção. Rui Silenós, Pecha Luan, Manager Bael, Simões, tudo a perder pontos. O Quinha sobe aqui uns lugarzinhos. TRK, Pazé, CPN e nós a descer por perdermos pontos também. Eu com o empate recupero pontos a alguns treinadores, mas perco pontos em relação ao Quinha. E o João Barro está aqui mesmo colado a nós. E nós continuamos a ser o homem dos empates, porque é incrível. Metade dos jogos é empates, praticamente. A 15 empates foram mais 2 empates seguidos injustamente, há que dizê-los. Eu confesso que para aí destes 15 empates, para aí 10 deles foram muito injustos. Poderiam ter dado vitórias para nós. Por exemplo, se nós tivéssemos mais 4 pontos destes últimos empates, só estou a falar destes, dos últimos 2 dias, tínhamos 49 pontos. E se punha-nos a nós na 8ª posição, confortavelmente, com 49 pontos. Mas não é isso que acontece. A gente continua com um péssimo registro de eficácia. E a própria defesa também não está forte. A gente tem defesas fortes, mas a defesa não funciona de forma forte. Pelo menos neste jogo, porque nos últimos jogos até temos tido uma boa defesa. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um saltinho na Liga de Recrutamentos e na Liga do Zitismo. Vou saltar isto muito rápido. Aqui na Liga de Recrutamento posso-vos dizer que não fiz a tática. Eu estava a trabalhar e não tive tempo, não fiz a tática e perdemos. E mesmo assim equilibrámos o jogo. Portanto, aqui o David se calhar não fez tudo corretamente ou então está com alguma desvantagem no valor do plantel. Não sei. Onde é que está o David? Está aqui com 200 milhões. Nós temos 400. Também afetou. Ok. Portanto, na classificação na Liga de Recrutamento temos o David Massa a subir ao 1º lugar e o Gonçalo a escorregar com empate. Ele que ainda não perdeu. Nos valores de plantéis temos o Bag e o David em 1º, o Gonçalo em 3º, o Carlos Gratival também está a fazer um excelente registro e não é o único. Mas não é um treinador português. Ora bem, maltinha, vamos voltar aqui à Liga do Zitismo. Ver como é que correu esta jornada. Nós jogámos contra o próprio João Barros, o campeão do modo carreira. Ele também está aqui na Liga do Zitismo. E nesta Liga fomos em que tática? Já nem sei. Eu acho que foi também no 5-3-2. Gole nosso. Por acaso, nesta Liga do Zitismo a gente tem começado a ganhar quase sempre. Quase nos jogos todos começamos a ganhar. Mas quase sempre não ganhamos. Também é uma coincidência muito interessante. Houve um dia que aos 77 minutos estávamos a ganhar um 0 e perdemos 3-1. 2-0. Vamos ganhar ao João Barros. Muito interessante. 3-0. A falta de eficácia veio toda para este jogo. 12 remates a 5. Jogámos bem. 5-2-3. 5-2-3. Já nem eu me lembrava. Já nem eu me lembrava como é que tinha jogado. Vejam só. Ok. Classificação da Liga. Portanto, isto significou que nós subimos. Olha, passámos o próprio João Barros. Ficámos com... em décimo. É uma grande classificação. Tendo em conta que tínhamos o pior plantel. E ainda temos, pelos vistos. Temos 29 milhões para gastar. O João Barros era o segundo pior plantel. Portanto, estava a jogar com o adversário do bom nível. Agora. E jogámos bem. Na classificação estamos muito bem mesmo. Ora bem, maltinha. Vamos ao vídeo de ontem rapidinho. ver como é que está os comentários e preparar aqui o nosso próximo jogo que vai ser contra quem. Samus Chinês. Portanto, é um jogo que temos de ganhar. Porque nós temos plantel superior ao dele. Ou não? Se calhar não. Temos, temos. Ele tem um plantel muito curtinho. O desvaloriza. No entanto, o meu plantel é mais valioso. O plantel dele vale apenas 500 milhões. O nosso vale mais de 1.300. Portanto, vale muito mais. O nosso plantel vale muito mais. Vamos jogar em 4-3-3. Posso já admitir aqui. Samus Chinês Oriented. Eu vou jogar em 4-3-3. E vou jogar ao ataque. Provavelmente até vou jogar com estes defesas mais descansados. Se bem que eu não sei se estou muito perto aqui do calendário da taça. Exatamente. Portanto, eu até vou jogar com os titulares. Mesmo cansados. Porque aqui contra o George Sorin volta a jogar com os titulares. E depois tem o descanso da taça. Portanto, aqui temos de ter duas vitórias. Ok? E se tivéssemos tido duas vitórias antes podíamos ter feito aqui a nossa maior série de vitórias com 4. Infelizmente não aconteceu. Portanto, vamos ter que nos contentar com duas vitórias. Mas primeiro temos de ganhar o Samus Chinês. Não podemos dar vitórias como garantidas. Ora bem, maltinha. Vamos então ao último episodiozinho do nosso canal. Último episodiozinho. Temos aqui o Alexandre Silva a dizer Entrei a meio da Liga de Recrutamento. O meu nome é Frank Cassiano e estou em sétimo lugar. Com o valor de plantel posicionado em décimo quarto e mesmo assim estou a conseguir acompanhar taticamente os outros jogadores. Gostaria de saber se vocês estão a observar na Liga de Recrutamento os treinadores que estão mais atrasados. E o que é isto? Ai, desculpem. Era um anúncio. Alexandre, normalmente quem entra mais tarde tem muito mais dificuldade. A gente acompanha mas o treinador teria que fazer um brilharete para ser reparado. Estando em sétimo lugar tendo o décimo quarto melhor plantel é difícil para nós chamar. No entanto, faz uma excelente prestação. Há por aí muitos olhares a observarem e se calhar com este comentário até podes receber propostas de vários grupos. A Liga de Recrutamento ainda não está fechada. A gente ainda não fez propostas aos treinadores todos que queremos. Já abordámos um ou outro, pontualmente mas ainda não abordámos todos os que queremos. Portanto, no final mais perto do final é que decidiremos a decisão final. Edgar Pereira Missão complicada Santana Fabinho de 110 se é ilusionado comigo a ganhar um 0 e entrou um médio centro de 53 no lugar dele quando tinha um de 90 também no banco. Após isso, sofre 3 gols seguidos na segunda parte. Foi uma derrota ingrata a de ontem mas estamos cá na mesma. Melhores dias virão e melhores resultados. Grande abraço. Parabéns pelo empenho no canal. Está a ser uma grande experiência para mim. Edgar Pereira não sei se é o treinador eu agora não sei de cor, Edgar. Não sei se é o treinador o TRKZ que que ah não ele teve uma expulsão não foi uma substituição. Não sei qual é o treinador portanto, ele sofreu 3 golos portanto, há de ser se calhar o Zé Bonet não, o Zé Bonet também não é português um treinador que tenha sofrido 3 golos ah, poderá ser na jornada passada ok poderá ser aqui um destes treinadores por exemplo não, o Quinha não é pode ser o TRKZ ontem será? Não, não sei Simões o Vitória pode ser o Vitória em princípio até será o Vitória se calhar, não? em princípio será o Vitória exatamente estava a ganhar um 0 e sofreu 3 golos deve ter sido aqui o Vitória um abraço aqui para o Edgar Mr. Fénix jogou em 5-2-3 não, desculpem dá-nos um 5-2-3 já obrigadíssimo aqui ao Mr. Fénix vou deixar também aqui um likezinho em cima o Silent Gamer diz Boa Xantana tenho uma dúvida em relação à gestão de Boss Coins como aconselho-lhes gastar os Boss Coins por exemplo comprar jogadores de 500 ou 800 Boss Coins das ofertas especiais vale a pena ou compensa mais guardar para outras coisas Silent Gamer eu vou dar a minha recomendação Boss Coins gastos apenas em olheiro e amigáveis são os dois aspectos fundamentais do gasto de Boss Coins tudo o resto é acessório podes realmente gastar também na criação de ligas quando necessário ok por exemplo eu crio o modo carreira crio a liga de recrutamento crio às vezes algumas competições agora só se houver necessidade de criares não é? por exemplo criares com um grupo de amigos não sei qual é a necessidade que pode haver Rui Sampaio faz mais vídeos com táticas atualizadas um abraço um abraço aqui ao Rui já está prometido que no final do modo carreira no intervalo do modo carreira para o torneio um dos vídeos que vai sair é de táticas ok? Marco Filipe bom modo carreira como é que o Special One treina desde 2006 e não tem nenhuma desistência? infelizmente já tem umas poucas é inacreditável realmente Marco Filipe eu ontem não tinha referido isso porque confesso que não reparei o Special One é um dos convidados especiais deste modo carreira onde é que está? onde é que está? eu estou um bocado distraído ah isto é a jornada passada ok ele estava aqui em baixo ok está aqui o Special One é um treinador desde 2006 do mês 5 tem 17 mil jogos e tem zero desistências nas contas todas incrível não é? é praticamente impossível isto acontecer não sei se é o único com este registro a jogar desde 2006 não sei se é o único talvez mas é um registro extraordinário Mateus Xavier boa Santana merecia ter ganho este jogo mas às vezes a simulação do OSM é uma piada estamos juntos irmão olha hoje foi igual 7 remates a 1 100% de eficácia para o adversário Paulo Ventura mais um grande jogo mas desta vez merecias a vitória o OSM é cruel é verdade Paulo hoje foi igual infelizmente como se diz as táticas de contra-ataque são muito eficazes e hoje fizemos 7 remates a 1 com uma tática de contra-ataque e pelos vistos não foi o caso não é? não sei é assim a vida Carlos 2002 Santana empates está de volta mas merecia ter sido uma vitória é verdade Carlos e ainda nem visto este jogo Junio devia mudar o nickname para Santana sem vitórias brincadeira à parte grande jogo e ótimo vídeo um abraço aqui ao Junio é verdade a gente está com dificuldade em ganhar aqui no nosso modo carreira e não é por falta de tentativa João Oliveira enfim Santana muito azar para o teu lado o que falta muito a ti é a eficácia se tivesses mais eficácia nos jogos já podias estar lá em cima já agora será que tem alguma maneira de poder ter mais eficácia na tática? não João isto é mesmo assim por exemplo na na liga do Zitismo hoje marcámos 3 golos nós nós com táticas semelhantes às vezes marcamos muito outras vezes marcamos pouco por exemplo neste jogo contra o Giorgi Sorin marcámos 4 golos aqui temos vários jogos a marcar 2 golos e muitas vezes não fizemos tanto como hoje nem como ontem não é? ontem tivemos uma eficácia inacreditávelmente baixa ontem foi contra o Special One em 15 remates a jogar em 4-3-3 tivemos apenas 6% de eficácia é uma coisa inacreditável é uma eficácia pouquíssima até a do Special One foi baixa 10% também é baixo agora 6% ou se é quase metade enfim e acabou o empate João Barros aqui está a discussão entre João Barros campeão em título do modo carreira e o Zé Tigreza também fez aqui uma perguntinha engraçada o 4-3-3-Passe quando bem preparado é uma tática muito forte ganhei o último modo carreira a jogar 90% dos jogos em 4-3-3-A jogo de passe utilizo muitas vezes fora de casa mesmo sendo inferior e resulta muito bem claro que para jogar fora de casa tenho uns truques na manga que deixam a tática muito mais consistente mas como é óbvio todos temos maneiras diferentes de jogar eu como gosto de arriscar sempre mais utilizo assim e até agora tenho tido bons desempenhos mesmo em competições muito difíceis um abraço Santana abraço aqui ao João Barros hoje ganhou o Zé Tigreza fora de casa mas não foi em 4-3-3 o anónimo desconhecido pergunta aos números esta é uma tática de grupo uma tática de autor portanto ele não vai partilhar os números o David Esteves diz hoje vai jogar em 4-3-3 porque ia de frontal não é? o João Barros risse e diz ainda te vou estudar primeiro na primeira ronda até que roubei mas agora tenho um plantel muito inferior mas é uma possibilidade mas na verdade não jogou em 4-3-3 anónimo desconhecido não há números nestas situações quando se está em grupos mais competitivos os treinadores não partilham táticas de grupos a melhor forma de ver as táticas é na nossa série de táticas onde nós damos os intervalos para construís a tua própria tática e teres a tua própria tática à tua maneira os grupos conhecidos normalmente fazem as suas táticas baseadas nesses intervalos ok? as táticas metas são isso mesmo balizar o que se usa em alta competição Gabriel Marques o que significa fânix? que você fala e como se escreve isso eu deixei aqui o dicionário a resposta é fónix eu digo muitas vezes fónix porque é uma maneira de refilar sem dizer uma argeneira ok? fónix não é um palavrão há palavrões que eu podia ter utilizado mas fónix não é um palavrão é uma palavra que está no limite entre o legal e o palavrão exprime admiração surpresa espanto indignação normalmente quando eu uso fónix é uma expressão indignada de desagrado impaciência e se tu queres saber como é que escreve bem fónix está tudo na nossa própria loja aqui já aí embaixo do vídeo por exemplo eu vou clicar nesta t-shirt e nós temos a palavra fónix logo aqui isto é os coisas passadas portanto aqui na nossa loja oficial nós temos aqui as camisolasinhas e lembrem-se está a chegar perto do Natal com o design fónix tem o design das camisolas e os t-shirts e as alfadas e os sweats e as meias tem tudo em várias cores até uma caneca fónix eu ainda estou para comprar uma ainda não consegui mas vou comprar tudo junto quero comprar duas ou três coisinhas porque eu também pago lembrem-se quem quiser comprar coisas para o Natal e for presidente tem direito a 25% de desconto se vocês comprarem imagina uma coisa 30 ou 40 euros se eu vos der o cupão de desconto já dá mais do que 5 euros de desconto e já ajuda a pagar os portos de envio o shipping porque isto vem da América e ainda se paga alguma coisa e com os 25% de desconto já ajuda muito nós temos oferecemos um cupão de 25% de desconto a presidente portanto quem quiser comprar alguma coisa na loja ganha logo as duas coisas portanto adere a presidente pode fazer primeiro o registro de presidente e depois de estar a presidente pede-me os 25% de desconto e faço logo crio um cupão para vocês para utilizarem na loja e terem o desconto ok ok maltinha vamos dar aqui um amigávelzinho temos a tática do Mr. Fenix precisamente um 523 e é essa mesmo que vamos utilizar um abraço aqui ao Mr. Fenix bora lá jogar com a tática dele 523 cá está a tática do Mr. Fenix um 523 bastante defensivo um 523 forte eu recomendava se calhar aumentar um bocadinho a primeira barra porque temos 3 avançados podemos pressionar mais mas está um 523 interessante alinhamos já com o Messi extremo direito o nosso melhor jogador empatado com o Tel mas agora contamos com os golos do Messi porque já temos os 3 jogadores nas posições certas e vamos aqui aos treininhos ah desculpem vamos aqui aos amigáveis fazer 2 amigáveis pode ser um contra vamos jogar contra treinadores que estão bem o Osvaldo 4-0 10-10-9 ok melhorias muito boas vamos fazer aqui um contra o pode ser o Manager BL campeão do mundo pelo que hoje perdeu isto é uma luta constante neste modo de carreira há grandes treinadores empatámos a 0 8 remates a 1 eficácia também muito má vamos fazer aqui um contra o pode ser o Estrilho e chega malta chega por hoje não vamos fazer muito desamigáveis porque os jogadores já estão a melhorar melhorias muito residuais neste momento 6-7% e já não é mal são as melhorias mesmo aqui nos treinos já praticamente não evoluem vamos continuar a melhorar o Tel aqui vamos melhorar o um destes dois pode ser o Augusto na defesa o Lugov com D e no guarda-redes o nosso Chevalier ok maltinha um abraço a todos obrigadíssimo de estarem connosco quem quiser apoiar o nosso canal tem o primeiro link da descrição do vídeo onde pode fazer o seu apoio a gente agradece imenso todo o vosso apoio este é o ranking de melhores apoiantes aqui do canal desde que a gente tem esta plataforma o TypeStream é uma plataforma que permite as ajudas em qualquer método de pagamento que existe no mundo sem ser dinheiro real sem ser dinheiro físico e podem doar qualquer quantia desde um euro um milhão não por acaso isso não deve dar tanto mas sim podem doar um euritos e já ajuda muito um abraço e até amanhã um abraço malta fiquem bem o que é que eu estou a fazer ah tchau maltinha obrigadíssimo por estarem aqui connosco oi entretanto já fiz bocaria obrigadíssimo por estarem aqui connosco vemo-nos já no próximo episódio nós queremos conseguir duas vitórias agora seguidinhas tem que ser duas vitórias seguidas para nós estamos há dois jogos com dois empates que eu soube-me um bocado mal mas agora queremos recuperar um abraço a todos obrigadíssimo por todo o vosso apoio tchau malta tchau 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 tchau